e olha por lá daí cai um pouquinho mas tá safe aqui a direita tá nada ai velho olhar só aí agora que você atacar também todos my em vai raisee está fazendo da boa Para precisar 27 kills ganho, sem reis voce voce Vem baixo ai Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Veio o carinhon. E ai 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 tomou um 1 Vem aqui Vem aqui Vem aqui O que você está a fazer? Ei, ele está a fazer. Eu não estava a fazer nada. Ele está a fazer uma barra. Ele tem barra. Vou ver aí. Olha. Eu acho que você tem um. Eu acho que você está a fazer uma barra. Eu acho que você tem barra. Eu acho que você tem barra. Ai, caiu aqui em cima. Desça, velho. Aqui em cima, esse teto. Ai, troquei de arma, velho. Tem mala só? Pode matar, pode matar de cima, eu só. Peguei, peguei. Ah, tem uma de longe. Eu tirei os da mão, velho. Tem um bilifandagem aqui. Tô com delay pra pôr, pra fazer as coisas, velho. Pra caçar, me ajuda a caçar, galera. Pega a espada e deixa eu matar. Aqui na minha frente. A gente tem que fazer 23 abates, velho. É, só por isso não vai finalizando. Cruze aqui comigo, bizarro. Acho que é um botzinho. É, bot, bot. Mas eu até pulei ali. Vem aqui, eu vi posso. Ó, gente. Mais um aqui, ó. Um berlin ali. Um botzinho embaixo. Segura aí. É, aqui atrás é play. Aqui atrás, onde eu tava. Aqui, ó. Tô na casa. Atenção. Olheto. Um acesse. O malo tá no topo já. Peguei. Pode por aí, pode por aí. Pô tá pra alí, ó. Talvez seja play. Bora rodar, bora rodar Ah, não é de treino não, filho Eu tô com 9 Não tá difícil não Ó o dropzinho aqui, ó Eu quero capa Galera, bora lá Quanto com você, hein, rapaziada Vai dar bom, hein Eu quero capa, mano Tem MG3 aí Não, mata não Mata nosso, pão Os caras roubarem, por favor Os caras mortais, por favor Bom, check, check Pega bem em cima do bagulho Peguei, peguei Pegou, pegou Olha Olha Ali, ó Será que desce Tem algum no caso? Vixe, vixou um cara em mim aqui Eu nem vi O cara tá sem mira, véi Deixa que eu matar, deixa que eu matar Tem um aqui, pô Tá na tua frente, Berlim Não, deixa que eu matar, deixa que eu matar, fica assim Tá deitado, negativo Deixa que eu matar Deixa que eu matar Deixa que eu matar Peguei Pô, não acredito, velho Tu tinha a informação dele, não? Não, não Tem um cara bem ali, ó Não peca nele lá Aproveitou que essa cola tá finalizando O outro Zerado de vida Não termina assim, mas eu vou dropar a 4 aqui, ó Tá bom Vou descer, pegar logo ele lá Tentar fazer ele abrir pra mim Eu trabalho por aqui nessas posições aqui, ó Tá perdendo tempo demais, velho Pô, vai dar tempo, não Falta 15, só Falta 15kg É, bora vazar, velho Opa, lá em cima Onde você matou o carinha ali Tá, já vi Deu um colete nele E aqui, tava Derrabei, pode finalizar Muito lagado O jogo tá pra mim Falta 13 abates, galera Dois 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 Atrás do local velho Ainda tá aqui, vindo a pontinha viu No canto aí do Mourinho, vindo Mas morto lá Boa Do outro lado aí É, vem no canto aí Boa 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 Falta Nove Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar Vai dar Mata a cida galera Vira uma torcida aí Pegando o Mourinho aqui, não vou pra lá não Tá pegando fogo lá Algum Não dá, não dá Não dá, não dá Tira, pega Acabou O que é o corpo da mãe velho A gente ia atirar É As catástrofes sem colete lá Deu meio da árvore, bora lá na árvore, bora lá Deve estar cuidando a mim Onde? Olha lá, o deitado lá Ainda não, ainda não No meio do nada Ó, vai levantar, jogou os mortos Então, olha de cá, olha de cá Levantou, tá lá já Pega a casa aqui de fora Aqui ó Fica na casa aqui ó Dando uns tech aqui É da tech aí Tem mais um aqui Chegou um aqui Tem visão O cara tá de DPS Ah, não Já tem uns aqui já Agora aqui estão alguns amigos Boa E aí Ya E aí 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 Seu carro. Tô matando esses dois aí, vai ser 5-5, enquanto eu tô tentando pra ganhar, vai perder. Mano, é fumaça, porra, jogou bugado. Mano, é fumaça, porra, jogou bugado. 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 Bora, 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 vai dar certo, hein. É fumaça, porra, jogou bugado. 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 Tomei hit ainda, velho, como assim? Engraçado! É fumaça, porra, jogou bugado. Já era, velho. É fumaça, porra, jogou bugado. É fumaça, porra, jogou bugado. É fumaça, porra, jogou bugado. Ainda mora não parar todo lagado dessa porra aqui, velho. Tomar no rabo, velho. Esse daqui eu acho que é o cara que eu vi bem aqui quando eu cheguei de carro Acabei de ver E aí 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 Só quem gostou metralha do like e digita GG E mandou 25 E aí 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 E aí